O meu teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo sequência de toma, toma sequência de papo A nossa é, pode ser pra beber O meu teu jeito que eu me amarro de quatro Eu concordo, meu teu jeito que eu me amarro de quatro A nossa é, pode ser pra beber